Olá gente, continuando aqui a segunda aula de PG, nós vamos falar um pouquinho da classificação das progressões geométricas. Uma progressão geométrica é crescente quando cada termo a partir do segundo é maior que o termo anterior. Para que isso aconteça, é necessário e suficiente que a 1 seja maior que 0 e que seja maior que 1, ou seja, o primeiro termo maior que 0 e a razão seja maior que 1. Ou ainda, a 1 menor que 0 e o que esteja entre 0 e 1. Se a 1 for menor que 0, o que tem que estar entre 0 e 1. Então vamos lá para os exemplos. 4, 8, 16, 32. É uma PG? E qual que é a razão dessa PG? 2. É uma PG crescente, observe que está crescendo. Só uma coisa aqui, como que você descobre qual que é a razão da PG? Basta que você divida o segundo termo pelo primeiro, que tem que ser igual ao terceiro pelo segundo, que tem que ser igual ao quarto pelo terceiro. Ou seja, observe que essa divisão do termo da frente pelo termo anterior é sempre a mesma. E tem que ser porque a gente sabe que a razão é uma constante, certo? Então veja aqui, você divide 8 por 4, dá 2, 16 por 8, dá 2, 32 por 16, dá 2. E assim você descobre a razão da PG. Um outro exemplo, menos 4, menos 2, menos 1, menos meio. É uma PG crescente também. Observe aqui que os números estão crescendo e não decrescendo, não confundam. Aqui quando o número é negativo, lembrem que quanto mais próximo do zero, maior o número é. Então aqui é uma PG crescente. E a razão é meio. É meio. Ou seja, se você dividir menos 2 por menos 4, dá meio. Se você dividir menos 2, menos 1 por menos 2, dá meio. E assim por diante. Então a razão é meio. E essa é uma PG crescente. Quando que a PG é decrescente? Uma PG é decrescente quando cada termo a partir do segundo é menor que o termo anterior, ou o termo antecedente. Para que isso aconteça, é necessário o suficiente que a 1 seja maior que 0 e o Q esteja entre 0 e 1. Ou seja, o Q seja maior do que 0 e menor do que 1. Portanto, uma fração. Então olha só. 8, 4, 2, 1, meio e assim por diante. É uma PG decrescente. Observe que está decrescendo. E a razão é meio. Ou seja, 8 sobre 4 é meio. 2 sobre 4 é meio. Perdão. 4 sobre 8 é meio. 2 sobre 4 é meio. 1 sobre 2 é meio. E assim por diante. E também por outro lado, se você multiplicar 8 por meio vai dar 4. 4 por meio vai dar 2. E assim sucessivamente. Outro exemplo de uma PG decrescente. Menos 1, menos 2, menos 4, menos 8. É uma PG decrescente. E a razão é 2. Então olha só. Negativo. Certo? Começa aqui o A1 é negativo. E a razão é positiva. Mas quando você multiplica sempre pelo mesmo número, você vai obtendo um número maior. E que portanto, por ser negativo, se torna decrescente. Uma PG é constante. Bom, aqui não precisamos falar muito. 8, 8, 8, 8, 0, 0, 0. No caso, 8, 8, 8, 8 é uma PG constante. A razão é 1. Certo? 8 dividido por 8 é 1. E aqui também é uma PG constante, mas a razão é indeterminada, porque é tudo 0. Aí nós temos também a PG oscilante. Quando que a PG é oscilante? Uma PG é oscilante quando os seus termos são diferentes de 0 e 2 termos consecutivos quaisquer têm sinais opostos. Então olha só. 3 menos 6. 12. Menos 24. 48. Menos 96. Ou seja, ela está oscilando. Observe aqui aquilo que nós tínhamos falado na aula anterior. É uma PG oscilante e a razão é menos 2. Então quando a razão é negativa, nós temos que a PG se torna oscilante. Um outro exemplo, menos 1,5, menos 1,4, 1,8, menos 1,16 avos e assim por diante. A razão é menos 1,5. Portanto, a PG é oscilante. E quando a PG é quase nula? É uma outra classificação aqui. Quase nula. Olha aqui o exemplo. 8, 0, 0, 0. É uma PG. Ela é quase nula. E a razão aqui é 0. Certo? A razão é 0. 8 é 0 dividido por 8 é 0. Agora uma coisa aqui interessante. Que é a propriedade da PG. Uma sequência de três termos em que o primeiro é diferente de 0. Então o A não pode ser 0. É PG. Seis somente C. Seis somente C. Obedecer essa condição. O quadrado do termo médio é igual ao produto dos outros dois. Ou seja, olha aqui. O termo médio é o B. Então o que eu tenho? B ao quadrado. O quadrado do termo médio. Portanto B ao quadrado. Tem que ser o quê? O produto dos outros dois. Do primeiro e pelo terceiro. Ou seja, a multiplicação do primeiro pelo terceiro. Quando isso acontece, você tem uma PG. Ok? Ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Obrigado.